Kim, nos seus estudos e na sua experiência, a parcial do day trade é matematicamente mais lucrativo ou ele é feito só por questões emocionais e para dar tranquilidade à operação? Pela minha experiência, os dois, tá? Pela minha experiência, grande parte das operações você não tem uma pernada limpa de tendência. Então imagine que você entrou num day trade com, sei lá, 200 pontos de stop e você quer buscar mil de alvo. Não é toda operação que vai te dar mil, mas grande parte delas vão te dar pelo menos a parcial. Então, além de dar o conforto emocional, te coloca numa probabilidade maior de acerto. Uma probabilidade maior de, nas operações ruins, você pelo menos isentar o seu risco. Quantas vezes você entrou num trade, se você já opera há algum tempo, e você teve a percepção Comprei, andou 200, 300 pontos, eu não saí, voltou e me estopou. Esse não é o dilema de quem opera com um contrato? Quem aqui opera com um contrato e às vezes não consegue sair da operação? É só você pegar o exemplo do primeiro trade de hoje. Quem opera com um, comprou o ponto de retorno comigo? Se não saiu, tomou stop. Quem fez parcial e colocou stop no 980, ficou com lucrinho. Olha a diferença, entendeu? Aí você fala, mas é porque o trade não pegou tendência. Cara, mas ele andou 300 e poucos pontos. Você falar que 300 e poucos pontos é ruim, é fogo, porque 3 operações dessa dá mil. Aí você vai me falar que 3 operações de 300 e poucos pontos é ruim, aí cara, desculpa, aí vamos, né, segue outro operador, segue outra estratégia, outro grafista, porque aí eu não consigo ajudar, entendeu? Então eu penso muito nisso, né, e é muito do que o pessoal de fluxo faz e fala, né, toda hora o mercado tá te dando no dólar 2, 3 pontos. Os caras, cara, piram com isso, porque eles fazem várias de 2, 3 pontos no dia. Lógico que não é todo mundo que tem perfil pra isso. Mas e se você tiver um setup que com 2, 3 pontos você faz a parcial no dólar? Eu tô citando 2, 3, mas poderia ser mais ou menos. E o restante aí você estica. Cara, começa a mudar muito a dinâmica do seu operacional e a probabilidade de você estar blindado na maior parte do tempo fica maior. Então eu não vejo por que não usar o parcial, entendeu? Lógico que em períodos direcionais, sabe aquele dia que você fala assim, cara, hoje se eu tivesse segurado o mercado teria me dado 2 mil pontos com a mão cheia? Beleza, nesses dias vai pesar no psicológico aquela ideia do, se eu não tivesse fazendo parcial hoje eu tinha ganhado muito dinheiro. Só que eu te pergunto, quantas vezes no mês o mercado te dá um dia assim? Que você vai lá, entra, ele anda 2 mil pontos limpo, sem te dar calor, sem voltar, sem estopar, entendeu? Então você não pode lidar com exceção, você tem que lidar com a regra, com aquilo que aparece e acontece na maior parte do tempo. Essa é a minha percepção, né? Então você não pode lidar com a regra, 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 com a regra.